O Superior Tribunal de Justiça determinou que a Justiça do Trabalho é que deve julgar ações relativas a contribuições sindicais de servidores públicos. Quem tem os detalhes? Repórter Gabriela Faria. Gabriela, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a decisão é dos ministros da primeira turma do STJ. Eles analisaram o caso julgado pela Justiça do Trabalho no Paraná. Dois juízes, um do Trabalho e outro da Justiça do Estado, consideraram que não deveriam julgar ações relativas a contribuições sindicais de servidores públicos envolvendo a Federação dos Sindicatos do Estado e o município de Jundiaí do Sul. É o chamado conflito de competência negativo, quando nenhum juiz se acha capaz de julgar uma ação. Como caso não pode ficar sem uma decisão, a história veio parar no STJ. Aqui, o ministro Mauro Campbel determinou que os casos envolvendo contribuição sindical de servidor público devem ser julgados pela Justiça do Trabalho, seja o servidor estatutário ou regido pela CLT. William. Obrigado, Gabriela.